Como vai ficar o tempo entre os dias 5 a 11 de setembro? Será que vamos ter chuvas nos próximos dias? Os cafeicultores estão apreensivos com essa falta de chuvas. Também já prepararam o solo, o pessoal quer plantar milho, feijão, precisando de uma chuva, um solo bastante ressecado. O que podemos esperar nos próximos dias? Vem comigo que eu vou te mostrar. Olha uma frente fria que se formou no sul do Brasil, passou ao longo do litoral, e se encontra em dissipação no litoral do Espírito Santo. Esses ventos aqui provenientes da alta pressão significam temperaturas elevadas. O calor vai continuar nos próximos dias. Nós podemos observar que a possibilidade de chuvas é loucura, somente chuva de fraca densidade. em alguns municípios do Osvaldo, Getiônia, Mocuri, Rio Doce, e também na Serra do Caparaó, na Zona da Mata. Mas nas demais regiões do estado, não há previsão de chuvas. Podemos verificar que, para o mês de setembro, mapa de anomalia, isso é, a chuva prevista menos a média histórica. Anomalias negativas em todo o mês de setembro. O que não é uma boa notícia. Vamos ter um mês de setembro com temperaturas acima da média histórica, e com ausência de chuvas significativas em todo o estado de Minas Gerais. Deve-se lembrar que no Triângulo Mineiro, Norte, Noroeste e Central, já estamos há quase 150 dias sem precipitação. E o que devemos esperar de agora para frente? Podemos verificar que o fenômeno Laninha vai começar a ganhar intensidade agora, no mês de setembro, que é uma excelente notícia. Então, as chuvas aqui em Minas deverão começar com intensidade moderada a partir dos meados da segunda quinzena do mês de outubro.